A gente sempre acha que é preciso ter motivação para começar algo, para recomeçar, mas o conceito mais revolucionário desse livro aqui é que a motivação mesmo vem de pequenas vitórias, vem de você ter sucesso. Então, ou seja, você começa sem motivação e há as vitórias do caminho que vão te dar essa motivação para continuar. Diferente do que a gente imagina, né? Então, hoje vamos analisar esse livro e dar o passo a passo de como ter motivação nos estudos. E se você gostar, já curta o vídeo e me conta aí embaixo para que você precisa de motivação, para qual matéria, para qual atividade e a gente vai conversando. Então, é como um efeito dominó. O primeiro você precisa dar um empurrãozinho, você precisa começar sem vontade, mas depois um vai empurrando o outro. Então, vão ser essas ideias dos pequenos sucessos, pequenas vitórias que vão te dando mais gás, mais motivação para continuar. E aí você pode pensar, nossa, isso tudo é muito bonito, mas eu não tenho motivação para estudar, e agora? Então, primeiro, você tem que ter uma ideia do que é sucesso para você, o que é uma vitória grande para você. E aí não vale você passar no vestibular, não, tem que ser uma coisa prática. Qual é uma coisa que você pode alcançar, que você sabe que você pode chegar lá? Por exemplo, fazer tais módulos de um curso online, ou ver um livro X, ou fazer 10 anos de provas antigas, 20 anos, 30 anos, o que é essa sensação de sucesso para você? E aí, será que depois a gente não consegue criar uma escadinha? E aí é realmente uma escadinha, não é uma escadona, é assim, passos diários que você pode ir fazendo para chegar lá. E aí, talvez a gente não precise nem pensar tão longe como 10 anos de prova, se você ainda está começando. Pensa assim, ah, o módulo de matemática básica, ou o próximo módulo, no módulo de funções de matemática, por exemplo. E aí, como que a gente pode quebrar isso em mini-tarefa para você ir ticando todos os dias? E isso até diminui aquela sensação que a gente tem, às vezes, de não sair do lugar. Então, você estuda, 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 parece que está no mesmo lugar, parece que não aprendeu nada. Só que quando você vê lá no papel o quanto de coisas você fez, você, nossa, muda tudo, porque você vê, nossa, eu fiz isso, isso e aquilo, que às vezes a nossa mente só quer ver o negativo, você quer ver o quanto está longe, o quanto nunca vai dar certo, mas aí você vê lá no papel as coisas que já fez. E aí, depois de quebrar em mini-tarefas e, idealmente, separar, assim, por semana, por dia, sabe? Realmente pensar assim, quais são as tarefas de hoje que, no fim do dia, eu vou ficar feliz de ter feito, sabe? São essas que são as mais importantes, são essas que vão te dar essa sensação de vitória, que vai te dar motivação, vai levar para frente e tudo mais. O segundo passo vai ser você, no fim do dia, no fim da semana, no fim do mês, olhar, assim, tudo que você fez. E às vezes a gente acha besteira olhar o que a gente fez, olhar as metas cumpridas, ou ticar as metas no fim do dia, e isso que ele mostra que é tão importante. Então, é comemorar pequenas vitórias, para a gente não focar só no que falta, só no quanto está longe, só no quanto está impossível, e ver que a gente está em um caminho que a cada dia a gente está chegando mais lá. Então, assim, resumindo, vai ser quebrar e cumprir. Então, quebra em mini tarefas, em mini vitórias, e depois cumpra isso, e isso que vai te dar motivação. E aí é diferente, né? Porque é justamente a ideia do mito da motivação. Então, não tem nada que eu possa te falar que vá te fazer levantar do sofá, assim, super empolgado, com muita motivação. Não. Na verdade, a gente precisa estudar sem ela, precisa começar principalmente sem motivação, e é meio que uma dor, assim, um negócio desconfortável, ruim, que a gente precisa fazer para começar. Então, começar não tem jeito, começar é doloroso mesmo, não tem motivação que resolva, mas a motivação vem para você continuar. É isso, pelo menos, que ele mostra. Então, ao ver que você alcança, e alcança, e alcança, você vai sempre querer continuar. E faz todo sentido, se você for analisar, porque, assim, não tem nada que motiva mais do que o sucesso, do que você chegar onde você quer. Então, quando você chega onde você quer, aí que você tem mais gás para continuar e continuar cada vez mais. Essa é meio a ideia, sabe? Mas aí, como que a gente vai incluindo esse sucesso no dia a dia com metas quebradas que você vai cumprindo diariamente, e vai lá, cumpre, e fica feliz com o que você fez. Então, ou seja, o que a gente falou? A motivação vem do sucesso. E para isso, a gente vai ter que pegar metas, quebrar em pequenos passos, diários, semanais, e cumprir. E ver isso, e ficar feliz com isso que você fez, ficar orgulhoso, orgulhosa, sabe? Nossa, olha só, eu fiz isso. Isso era muito difícil para mim, agora eu consigo. Ah, essa questão era horrível. E agora eu já faço, sabe? Esse tipo de vitória. E, assim, tem que ter essa comemoração interna mesmo. E, assim, eu lembro, por exemplo, para provas difíceis, você vai lá e consegue uma questão absurda. E isso te motiva, isso dá muito gás. Então, essa é a ideia, sabe? E, assim, quando você conseguir, para um pouco mesmo, em cinco segundos. Nossa, eu consegui, que bacana. Não sei, parece besta, mas é o que ele fala que dá super certo. E aí, o que vai acontecer com o tempo vai ser o efeito dominó. No primeiro dominó, você precisou fazer força, você precisou empurrar. Mas depois, foi meio que um empurrando o outro. E é meio aquela ideia de que você não precisa mais de motivação, você já está ali no processo, você já está fazendo. E, ao mesmo tempo, é isso que é motivação. É depois que você já começou. E também, uma coisa interessante que eu faço diferente, é, em vez de colocar meta, eu coloco tempo. Então, por exemplo, eu voltei a escrever agora um livro, e é a terceira vez que eu volto a escrever, e eu estou, assim, super aflita. Será que eu vou conseguir? Será que dessa vez vai? E aí, eu já tentei colocar metas, assim, de capítulo, meta de palavras, Ah, quantas palavras eu vou escrever? Mas, eu nunca consigo cumprir, então, nunca dá certo. Então, agora eu fiz diferente, e eu coloco meta de tempo. Então, uma hora por dia que eu vou escrever, mesmo sábado e domingo. E, se ficar bom, ficou. Se não ficar, não ficou. Mas, eu vou ficar feliz que, com cada uma dessas horas diárias, eu estou chegando mais perto, certo? Então, essa é a ideia de sucesso que eu acabei criando. São essas horas diárias, na verdade, uma hora diária, que eu consigo escrever. Alguns dias eu escrevo mais, eu tenho mais tempo, mas, eu preferi colocar uma hora todo dia, que eu sei que é uma coisa que eu consigo, do que colocar três horas duas vezes por semana, ou três vezes na semana, e ser difícil de cumprir. Então, essa foi a ideia para mim. Eu acho que, assim, pensa para você, o que pode te deixar feliz no fim do dia, de ter feito, no fim da semana? Coloca isso, assim, pega uma folha, escreve lá a meta do dia que você tem para fazer, a meta da semana, e fica com aquela sensação maravilhosa na hora que você ticar, sabe? Isso é muito legal. Então, essa é a ideia do vídeo de hoje. Se você gostou, compartilha com algum amigo. E eu espero que tenha ajudado. E, realmente, começar é o mais difícil, mas depois já vai ficando melhor, prometo. Então, bons estudos para você, e a gente se vê no próximo vídeo. Continuando atrás dos seus sonhos, o mundo precisa da habilidade que só você tem. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.